Meus amigos, olha só que paisagem bonita! Esse céu lindo, azul, com nuvens, esse verde maravilhoso, essa natureza mãe, que é uma maravilha com certeza. Não teria paisagem melhor, não teria local melhor para me desejar a vocês uma feliz Páscoa, muita saúde, paz, prosperidade, harmonia do lar, e aquela história, se tem bacalhau ou não, é só um detalhe. O que não pode faltar é a paz, o respeito, a sintonia com Deus, a sintonia com a família, enfim, essas coisas pequenas de uma grandeza imensurável e que não são importantes na vida. Elas são fundamentais, essenciais, básicas, imprescindíveis. Portanto, muita paz, saúde, amor, felicidade para você nessa Páscoa e que essa felicidade se multiplique por todos os dias do ano. Eu desejo do seu amigo Temístocles e de toda a família. Vem, vamos lá! Obrigado.